Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei pra me ajudar e vamos pro vídeo. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra repor de mercado aqui pra casa de março, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Meus amores, foi bem pouca coisa mesmo, só que aqui tem 200 reais, 200 e pouco, viu? Ó, 2, 4, pegamos 5 leite, que só tinha mais um aqui, pegamos 4 laxinhas de milho, pão francês, pão de forma, uma caixinha de bombom da Lacta, mortadela, mortandela, vocês que sabem, mortadela, parece que o Igor tava me zoando hoje. 3 caixinhas de creme de leite, pão de queijo, nós vamos fazer lanche hoje à noite, mortandela na... Ah, gente, naquele negócio de fazer lanche, sabe? Esqueci como chama aquilo lá. Pegamos tomate, ele já tava assim, ó, tava bonitinho, eu quis trazer. Bolacha, 2 pacotes de Nescau, gente, porque o que tava lá, o Todd tava R$14,90 e esse tava R$9,98. Falei assim, ah, vou levar esse, né? Por mais que seja diferente, mas, ai, gente, não dava, R$14,90 não dava. Aí pegamos guaraná, uma garrafinha de 600 de coca, de 2 litros de peps, pegamos bolacha, né, como sempre, duas Nikita, duas Vaquenas e duas Negresco, dois tabletinhos de... Ai, gente, de novo, toda vez eu esqueço que aquilo ali, quiabo, que nós amamos, maçã e cenoura. E aqui tem sabonete, eu não lembro se eu mostrei. Tá, meus amores, foi isso, foi bem pouca coisa. Ai, o que não tá aqui também é o frango. Tá na geladeira já, no congelador. Foi isso, meus amores, eu quis vir mostrar pra vocês como, o que a gente comprou pra repor. Tchau.